Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso canal no YouTube com 92 mil inscritos, chamado Pleiadianos, os nossos dois canais também no Facebook, o nosso canal também no Instagram e agora também nós estamos no TikTok fazendo lives lá. Então, transmitindo para todas essas plataformas, eu já agradeço de todo o coração a cada um de vocês. Agradeço vocês também que têm nos auxiliado na nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 55 gatinhos resgatados da rua. Fora alguns cãezinhos também que nós cuidamos e outros gatinhos que nós cuidamos fora da nossa associação. Eu vou deixar todas as informações da associação SOS Felinos abaixo aqui desse vídeo, que vocês possam estar entrando e conhecendo esse nosso trabalho. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um dos ciclos mais importantes que nós vamos ter nesse início desse ano, que é sobre o Mercúrio Retrógrato, que ele vai do dia... deixa eu dar uma olhada na minha caulinha aqui... 14 do 1 ao dia 4 do 2 de 2022. E muitos de nós já estão sentindo o efeito dele. Então, nós vamos falar hoje sobre retrogradação. Não qualquer uma, mas uma famosa. Nós vamos falar da primeira retrogradação do ano. E essa retrogradação, ela é especial, porque ela vai estar ativando energia de dois signos. Então, durante o período retrógrado, ele passará por Aquário e Capricórnio. O que que isso significa? Significa que, além dos efeitos habituais de toda e qualquer retrogradação mercuriana, nós seremos somados o efeito de uma retrogradação em Aquário e o efeito de uma retrogradação em Capricórnio. Isso é muita coisa. Então, papel e caneta na mão e comece anotando o período. Coloque na sua agenda, no seu calendário, para não esquecer. O Mercúrio fica retrógrado todo o período que vai de 14 a janeiro, a 4 de fevereiro de 2022. E durante essa retrogradação, ativará primeiro Aquário e, na sequência, Capricórnio. Dividindo, portanto, o período que fica retrógrado entre esses dois signos. Então, o período total da retrogradação é 14 de janeiro a 4 de fevereiro. Dentro desse período, de 14 de janeiro a 26 de janeiro, ficará retrógrado em Aquário. Já de 27 de janeiro a 4 de fevereiro, ficará retrógrado em Capricórnio. E quais os efeitos disso na vida de todos nós? Primeiro, os efeitos gerais. Esses efeitos são sentidos em toda e qualquer retrogradação de Mercúrio. Por ser Mercúrio o regente dos transportes, meio de locomoção, viagens curtas, deslocamentos. Também por ser Mercúrio o regente da comunicação. Tudo aquilo que utilizamos para nos comunicar, nos locomover, do transporte aéreo até o patenete elétrico, sofre pânis. Também tudo aquilo que usamos para trocar mensagens, WhatsApp, Facebook, e-mails, tudo sofre pânis. Então, esse é um período muito delicado para tudo isso. Queda nas redes sociais, soma frequente nas retrogradações de Mercúrio, falha na entrega de mensagem também. E, às vezes, também pânis no sistema de transporte. Então, atraso em voo, atraso em viagem, tudo isso pode esperar sim. Além, é claro, de alguns danos, ou de repente o seu carro, o seu patinete elétrico, pode deixar de funcionar o celular. E não é só isso que Mercúrio faz com estar retrógrato. Nós sentiremos também uma certa dificuldade na nossa própria comunicação. Então, trocas de informações, esquecimentos. Tenha clareza, tenha certeza que a mensagem que você queria passar, ela foi entregue, como você queria. Porque períodos de Mercúrio retrógrato é aquele telefone sem fio. Você disse uma coisa, mas até chegar essa mensagem, ela foi distorcida. A comunicação, portanto, em falha. Esse período da retrogradação de Mercúrio não é bom para começar negócios. E por que não é bom? Porque tudo que nós fazemos em termos de negócios, direto ou indiretamente, depende de vendas, de troca de comunicação. E Mercúrio faz regência sobre isso tudo. E quando começamos algo com Mercúrio retrógrato em má fase, o nosso negócio tende a não funcionar. Então, assim como Mercúrio, esse negócio pode andar para trás. Também não é um período propício para a compra de qualquer material eletrônico, nem eletrodoméstico, troca ou compra, e nem para a compra e troca de carros. E por que? Com Mercúrio retrógrato, nós nunca temos toda a informação. Inclusive, assinar contratos ou documentos nessa fase não é propício também. Então, espere a retrogradação passar. Por que? Mercúrio, por reger a informação e a comunicação, quando vai retrógrato, é como se ficasse turvo, borrado a nossa visão ou o nosso entendimento sobre o que nós estamos assinando. E por isso é muito mais fácil cairmos em golpes, fraudes, ou aqueles contratos onde existe uma cláusula escondida que a gente não leu nem entendeu direito. Se precisar assinar algum contrato nessa fase da retrogradação e não tem o que fazer, assine. Mas assegure-se de ler e entender detalhadamente tudo que está escrito ali, ok? Espere também por panes naquilo que tem um pequeno cérebro. Principalmente aparelhos eletrônicos, tudo que funciona com um pequeno cérebro, um sistema operacional pequeno, isso tende a falhar, tende a apresentar panes. Por isso, quedas de site, mal funcionamento de sistema que você usa no trabalho, pode ser uma frequente nesse período todo. Mas isso não é de tudo novidade, afinal de contas, todo o período de retrogradação de Mercúrio, ele dará um efeito nesse sentido. Uma vez que esses são temas naturais de Mercúrio, e com ele andando mal, andam mal esses temas também. Mas essa retrogradação especial afetará assuntos regidos por Capricórnio e por Aquário. Então vamos falar primeiro das afetações no período em que Meríldo fica retrógrato no período de Aquário. Esse período vai de 14 de janeiro a 26 de janeiro, e é um período muito característico de quebras e desuniões. Aquário faz regências muito sobre os nossos grupos, grupos sociais, sobre os quais nós participamos. Aquário tem uma forte implicância também em relação aos processos de amizades e as próprias amizades em si, os vínculos de amizade que nós fazemos. Aquário também vai fazer regência sobre o nosso senso de humanidade, de compaixão e ajuda ao próximo. Quando o Mercúrio retrograda sobre Aquário, primeiro ele nos convida a revisar as nossas amizades, de pessoas que nós temos conosco. Essas são de fato pessoas alinhadas, que tem uma conexão com a gente? Ou são pessoas que nós deixamos ali ou que não fazem sentido na nossa vida? Então uma profunda revisão sobre as amizades nesse período, profunda revisão também sobre os grupos sociais, sobre quais nós fazemos parte. E quais seriam eles então? Às vezes um grupo político, um partido político, um exemplo. Às vezes nesse período também grupos, clubes, sociedades, associações, associações de vizinhança, condomínio. Tudo isso é grupo sobre o qual nós fazemos parte socialmente e, é claro, nosso grupo de trabalho também. Então durante esse período nós estaremos revisando o quanto que faz sentido a nossa participação nesses grupos ou não. E o quanto que isso contribui e agrega para a nossa vida ou não. É um período, às vezes, que pode determinar um afastamento. Nós revisamos e achamos que não é bem o que nós queremos e podemos ir embora. Esse período também pode trazer uma característica de desunião. Às vezes a pessoa não tem muito discernimento sobre o que os outros precisam, dá uma tendência a muita confusão sobre as necessidades próprias e as necessidades desses grupos. Então pode provocar um pouquinho de desunião. É um período em que todos nós seremos convidados a revisar o nosso senso de humanidade. O quanto nós estamos nos comportando como seres humanos. Afinal de contas, se somos resultado de anos de evolução, é preciso que nós tenhamos uma atitude condizente com tal, não é? Então isso também entra em revisão nessa fase. Aquário, ele também tem forte relação com tudo aquilo que é mais um, o meu eu individual, meu eu único. Tanto que a essência de aquário carrega consigo mesmo um medo muito grande de perder a sua individualidade, deixar de ser o que é, porque aquário tem um apreço muito grande por isso. Quem eu sou, e mesmo que eu seja alguém dentro de um grupo, eu ainda sou alguém uno, uma peça única. Então durante esse período, nós vamos ver a questão de eu ser único, mesmo fazendo parte de um grupo, voltando à tona. O que isso significa na prática? Um retorno ao isolamento. Muito possivelmente, por questões de saúde e as novas variantes associadas à pandemia, o retorno ao isolamento também é bastante possível. Se você voltou possivelmente ao trabalho presencial, pode ser que você pode estar voltando ao trabalho remoto e que todos nós tenhamos, não é, recomendação de período de isolamento. Afinal de contas, fazemos parte de um grupo. Mas nesse período, talvez precisamos ser únicos conosco, então eu comigo mesmo. Esse é um período bem característico dessa tendência. E quando o Mercúrio retrogradar através de Capricórnio, isso estará acontecendo de 27 de janeiro a 4 de fevereiro, nós teremos aqui uma revisão muito profunda sobre as nossas estruturas e os compromissos que nós assumimos na vida. Então essa retrogradação em Mercúrio, ela ativará a questão sobre o seguinte. Tudo aquilo que estava estruturado, estava posto e às vezes anos sem ser questionado, agora começa a ser. Por quê? Porque deixou de fazer sentido. Aonde que nós vamos sentir isso com muita ênfase? Nas relações profissionais, nas relações de trabalho. Então aquele formato antigo, aquela cadeira hierárquica antiga, aquela estrutura antiga que muitas empresas seguiram por muitos anos e que pensam às vezes que vão continuar seguindo, entrará num processo profundo de revisão. Se você que me assiste é empresário, empreendedor, tenha isso para você revisar e rever e analisar tudo o que faz que a sua empresa fique presa a um velho paradigma, uma velha estrutura ou uma forma de ser antiga que já não vai funcionar mais. Então não adianta a gente querer voltar para o passado em termos de estrutura, organização, porque nós estamos numa nova fase. E essa retrogradação de Mercúrio deixará isso muito claro. Também nós faremos uma profunda revisão sobre os compromissos que assumimos na vida. Então esse é um período no qual nós nos questionamos se vale ou não vale a pena aquele compromisso assumido, como compromisso de trabalho, de negócio, de romântico também. Há um comprometimento ali. Ele é da forma que eu desejo? Está bem estruturado? Então nós iremos revisar também. Começa uma reestruturação. E às vezes nós vamos ver que não é aquilo que nós queremos e retiraremos isso da nossa vida. Atenção, uma dica aqui valiosa, tá? Para períodos de Mercúrio retrógrato. Quando o Mercúrio está retrógrato, tudo que for re, funciona que é uma maravilha. O que não funciona são coisas novas. Então tudo que for revisar, reestruturar, refazer, recomeçar, show! É um período ideal. Agora tudo aquilo que envolva começar, um primeiro passo, um novo, é terrível. Então por essa razão, a regra do re, toda vez que Mercúrio retrogradar, é refazer, refazer, reanalisar. É excelente, é maravilhoso. Então esse é um período que traz isso muito fortemente, principalmente para estruturas de trabalho. É um período onde nós revisaremos também as nossas ambições, nos perguntando onde nós estamos e onde nós queremos estar. Esse é um período onde nós tornamos um pouco sonhadores e até um pouco exagerados em relação às nossas ambições, mas que também é um período é qual nós estaremos revisando quais delas faz sentido ou não para a minha vida, para o atual estado de vida que eu tenho. Que é um período de reavaliação das nossas ambições. Esse é um período também que entra em foco muito a questão de crenças e tradições muito enraizadas, sabe? Sabe muito aquilo. Por que é assim? Por que sempre foi? Isso não existe mais. E nesse período de retrogradação de Mercúrio, ficará muito claro. Então aquelas coisas que são assim só porque são a tradição, ou porque foi enraizado e se tornou assim, e todo mundo faz, e porque todo mundo sempre fez, acabou. Esse período de retrogradação de Mercúrio deixará tudo isso muito claro, pedindo que nós revisemos essas crenças e tradições. E se não faz mais sentido para o tempo que estamos vivendo, é possível que passe por uma reestruturação e até mesmo uma ressignificação ou descarte na vida de todos nós. Mais forte aqui também, que pega essa retrogradação na questão de trabalho, tanto quanto transita lá em Aquário, em razão do isolamento que fica evidenciado, que também estará transitando por Capricórnio. Em Capricórnio, essas questões de Mercúrio vai trazendo questionamento muito forte sobre os sistemas de trabalho que venhamos adotando. Então é muito possível aqui que os sistemas tradicionais de trabalho sejam revisados às vezes até em definitivo. Esse é o momento que as pessoas percebam que aquele trabalho tradicional de anos atrás, chegar todo dia na empresa, bater o ponto, trabalhar às vezes 8 horas, 10 horas por dia, e isso não vai mais ter espaço na vida de todos nós. Então isso passa também para uma reestruturação. Esse é um campo aberto de enfoque de novos processos legislativos e às vezes revisão das leis trabalhistas, ou às vezes incluir ou regulamentar esses novos formatos de trabalho. Então nós sentiremos bastante também essas movimentações. Além, é claro, das questões gerais de toda retrogradação. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, que nós iremos falar também sobre o movimento grandioso do Norte da Lua, e domingo também vai ter vídeo aqui falando sobre isso. Então se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Essa é a nossa associação, SOS Felinos. Aqui agora é a hora da janta, os nossos gatinhos. São 55 gatinhos resgatados da rua. É uma associação, não é uma ONG, não é, para quem perguntou. São 60 quilos, 70 quilos de ração por mês, 160 quilos de areia higiênica. Todos eles são castrados, vacinados, vermufocados. Essa daqui é a parte de dentro da associação. Aqui. Vou mostrar bem rapidinho, que é vídeo só de 3 minutos, mas tem livezinho aqui deles também. Aqui é a casinha deles. Onde eles bebem água. Ursinho. Eu sou cabeleireiro, então é como eu trabalho como cabeleireiro, e poucas pessoas que nos auxiliam, nos ajudam. Fora isso, nós ajudamos outros gatinhos também de rua. Tem 15 gatinhos que não são daqui da associação, mas somos nós que sustentamos eles. E voltando para cá de novo. Nem é criançada. Todo mundo é enfileiradinho. Olha isso, gente. Aqui, essa parte aqui, onde eles tomam sol, né? Tudo com tela, tudo telado. Aqui, ó. Bastante lugar para eles ficarem. Lugar para eles brincarem. O espaço é grande. Aqui, 70 quilos cabe num negócio desse daqui. São 70 quilos por mês. Mais o 160 quilos de areia higiênica. Todos castrados, vacinados, vermificados. As minhas 55 razões de viver, mais as 15 que a gente cuida. Mais outras vidas também que nós cuidamos. Também outros gatinhos e cachorros que nós levamos comida na rua. E essa é a minha associação SOS Felinos. Meu nome é Ariel Espíndola, tenho 39 anos. Tenho um canal no YouTube chamado Pre-Ade Anos, que fala sobre ufologia e espiritualidade, com 92 mil inscritos. E é isso. Mais um pouquinho aqui da minha vida para vocês.